Um outro problema frequente nesse período é a questão da cheia dos rios, o risco que aumenta em relação a acidentes envolvendo afogamentos e um afogamento de fato foi registrado, um jovem que estava em uma pescaria morreu, depois de cair da embarcação ele estava acompanhado de um amigo que também era pescador, até o momento esse corpo não foi encontrado, a gente vai saber mais detalhes na matéria. O corpo de bombeiros militar está em alerta quanto ao desaparecimento de Francisco Jones Pereira dos Santos que morreu vítima de afogamento no Rio Igarassu em Parnaíba, de frente ao bairro São José. O afogamento aconteceu pela manhã de segunda-feira, quando Jones pescava manjubas e caiu da canoa. Segundo informação do senhor Fábio, que andava com a vítima, eles estavam pescando e na despesca da manjuba o seu Francisco Jones, que foi a vítima, caiu na lateral e quando caiu só desceu, ou seja, já foi se afogando e descendo na correnteza. O seu Fábio disse que tentou ainda pular na água para tentar tirá-lo, mas o motor estava ligado da canoa e a canoa ficou desgovernada. Aí ele, segundo o mesmo, disse que não teve o que fazer. E hoje nós vamos retornar às buscas, né? E vamos ver com esse tempo também, que não está ajudando muito, mas vamos fazer o possível para localizá-lo e entregar à família. Devido às chuvas, o desafio da realização de buscas pelo corpo se torna ainda maior. Daniel, é um perigo. Para quem se arrisca nas águas nesse período, a gente vê ali nas imagens também, no finalzinho da matéria, um desafio até para o corpo de bombeiros que é bastante preparado para situações como essa, mas realmente não é fácil nessa situação de cheia, até para eles que são habituados a fazer esse serviço, trabalhar em situações como essa, o rio muito cheio, certamente a correnteza forte e debaixo de chuva hoje a manhã inteira. Esse rio que você viu é o rio Parnaíba, lá no Porto Conrado, onde é um local mais adequado para que o corpo de bombeiros pudesse fazer essa intervenção. Era por volta de 23 horas, 50 minutos, quase meia-noite, quando o Francisco Jones Pereira dos Santos, mais conhecido Jones, esse que você vê aí no seu vídeo, ele saiu de casa, tinha residência na Lagoa da Prata, ali no Barre Igarassu, e ele saiu para a realização de uma pescaria junto com o Fábio Oliveira da Paz. Os dois saíram para realizar a pesca de manjubas. Então, lá perto do Conrado, mas naquela região onde fica a estação de tratamento de captura bruta de água da Gespisa, fica um local onde os manjubeiros se encontram, onde eles se reúnem e se organizam lá. Então, eles foram para lá, por lá desceram para o rio Parnaíba, do lado do Maranhão, bem no início do rio Igarassu, dar de ver de lá o São José. E naquele momento, quando o Fábio estava organizando as manjubas, balançando, organizando lá naquele instante, ele perguntou algo diferente. E o Johnny tinha caído, tentando reaver a sua queda no rio Igarassu, no começo do rio Igarassu, onde há o desmembramento do rio Parnaíba, e ele acabou sendo levado pela correnteza e morreu afogado. O Fábio ainda tentou ajudá-lo, né? Se pulou da embarcação. Como o motor estava ligado, o barco ficou fazendo giros, então ficou uma situação perigosa e o Johnny acabou desaparecendo nas águas. O Fábio está em uma situação bem delicada, em estado de choque, porque presenciou a morte do amigo. Os dois foram juntos para pescar manjubas, como estavam fazendo. Isso já era nove horas da manhã. Tinha saído de casa na noite anterior, ainda na noite do domingo, para passar a madrugada no rio, na segunda-feira. E quando foi nove horas da manhã, aconteceu essa tragédia, em que o Johnny, que você vê no seu vídeo, não resistiu e morreu. São milhares muito consternados, uma situação bastante triste. O pai dele, como também o irmão, estiveram hoje, muito cedo, no Corpo de Bombeiros Militar, solicitando que uma equipe fosse até o local para dar continuidade às buscas. Com o período chuvoso, com a água que vem caindo com frequência, isso torna as buscas cada vez mais desafiadoras e, provavelmente, esse corpo não seja encontrado, porque a dimensão de água, como você viu no vídeo, é tamanha e há uma expectativa de que o corpo venha a boiar já no fim da tarde com a elevação da temperatura. E isso se houver uma cessação da chuva. Se a chuva cessa no momento, é possível que isso aconteça, se não, talvez amanhã. Agora, a realidade é que o Corpo de Bombeiros Militar está, no momento, realizando essas buscas, se utilizando de um jet ski. E quem tiver alguma informação, geralmente os pescadores o têm, que façam contato, ligando para o 193 ou mesmo para o 190, para que a família possa ter de volta, pelo menos, o corpo do Johnny, que nesse momento se encontra nas águas, ninguém sabe se do rio Parnaíba ou se do rio Igarassu, porque ele morreu afogado muito próximo ali. E o interessante de ver é que ele morreu num local em que a água ficava até o pescoço. Mas a correnteza é tamanha desses rios que ele não resistiu e acabou sendo levado e morreu afogado. O mesmo sabia nadar e você vê o quanto a água é traiçoeira. O nome é rio Parnaíba porque são águas barrentas. Ninguém vê o fundo, ninguém não vê nada, só água barrenta. Então, isso eleva ainda mais o perigo e a dificuldade, que é o que nós muito bem sabemos, que o rio Parnaíba e o rio Igarassu não são rios para banho. No caso deles, estavam pescando e sofreram essa realidade um tanto triste, uma tragédia mesmo para esta família. Uma tragédia, Daniel, tamanha. A gente torce aí para que o Corpo de Bombeiros, claro, diante das possibilidades, consiga o quanto antes localizar o corpo. A gente imagina aí o sofrimento de todos os familiares e amigos do Johnny. E lamentamos, claro, uma situação como essa. Além disso, fica o alerta para o cuidado a você que vai numa região para fazer pescaria ou mesmo em busca de um lazer, tomar banho. A gente sabe que a região aqui é bastante propícia a isso, mas esse período não é exatamente o mais indicado, conforme o próprio Corpo de Bombeiros, por conta aí das forças das águas, o nível que tem subido com bastante frequência. As chuvas muito fortes vindas da região sul e deságuam diretamente aqui na região norte. Enfim, é um momento de alerta, de atenção também nesse sentido aí de quem busca essas regiões para o trabalho. As pessoas, a gente sabe, aqui na região, muitos pescadores. Enfim, tem experiência, mas ainda assim, como você vê aí, é arriscado de qualquer forma.